Estão escutando? Eu estou escutando. Então, tem um convidado especial, Esté, hoje na aula? Fica comigo aqui, todas as aulas. É? Isso aí. Para não ficar sozinha. Está todo por aí, será? Para a gente começar? Ô, tia. Hã? Eu não sei o que aconteceu, mas a minha internet está ficando louca nesse horário da videoaulas. É? Ontem ficou desconectando toda hora. Agora, em a pouco, na aula de português, desconectou umas três, quatro vezes. Às vezes é o tempo também, sabia? Dá uma mudada no tempo, a internet não fica legal. Vamos lá. Deixa eu ver se... Estão colocando o nome aí na lista de presença, no chat? Colocar. Coloca o nomezinho. Hoje, a tia vai tirar dúvidas, porque muitos entraram em contato com a tia no privado, mandando um zap, né? São as atividades, as avaliações. Então, hoje a gente vai tirar as dúvidas. Então, quem tiver dúvida, a tia vai falar, depois vai ter o momento de vocês, tá? Porque o que acontece? A tia vai ter que fechar a nota de vocês hoje, certo? Hoje não, desculpa. Essa semana, né? Então, a tia tem que fechar essa semana e a gente tem que ter combinado tudo como que vai acontecer, para vocês saberem também, né? Na V1, a tia avaliou isso. Na V2, foi isso. Isso, para ficar tudo muito claro, para depois, quando vocês tiverem lá acesso ao aluno do book... Você mandou aqui, tinha feito o trabalho, eu fiquei assim, meu Deus, pelo amor de Deus, eu mandei isso. O que aconteceu? E depois... Não pudiram, Ana, de mandar para o e-mail da escola, né? Lembra que eu coloquei o e-mail da tia, o pessoal? Alguns enviaram para o e-mail da escola. Aí, a tia, o e-mail da escola, aí foi mandando mensagenzinha. Mas, enfim, deixa eu ver aqui como que está a galera. O tia, o tia... É, eu tenho... Eu não sei qual é o dever que você passou depois daquele negócio de textura. Eu esqueci. Porque eu sei que tem um dever que você passou depois daquele negócio de textura, e eu não estou sabendo qual. Tem? Não, de textura você me enviou. Mas tem outro, não? Tá, eu vou falar hoje, então, para a gente fechar aí a questão da avaliação. O que a tia vai avaliar e os que não têm, não fizeram, como que vocês vão enviar. Tudo isso a gente vai fechar hoje, beleza? Tia. Tia. Oi. Ainda dá para fazer a prova? Dá, dá. A tia vai falar sobre o livro também. Tá. Espera aí rapidinho. Deixa eu abrir aqui um slide para a gente seguir passando aqui o que é a proposta que a tia vai falar hoje. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu estava anotando tudo ontem também. Vamos lá que está abrindo aí o slide. Muito papel. Ah, achei. Vamos lá. Abriu aí para vocês? E aí, galera, abriu para vocês? Não. Acho que está abrindo ainda. Não, tia, você não compartilhou. E aí, agora? Ainda não. Tia, você tem que compartilhar. No share screen. Eu compartilhei. Está aparecendo ou não? Não. Tá? Não. É, gente, calma aí. Clica lá de novo. Tia, vai clicar. Calma aí. Tia. Vai abrir. Tia. E agora? Agora foi. Então, vamos lá. O que acontece, gente? Eu sei que vocês, como nós, professores, eu estava conversando até ontem com a mãe de um aluno, que é muita atividade, muito trabalho, muita prova, está acontecendo, mas a gente não conta. Por quê? Porque a nota de vocês vai ser fechada como se estivesse na escola normal, fechado semestre. Então, a tia vai listar aqui o que eu sei que tem alguns que estão presentes aí, que não cumpriram algumas atividades. Às vezes, nem estava entrando nas aulas. Então, a tia vai falar o que ela vai estar avaliando para dar esse prazo para eles. A tia vai falar o prazo que ela está me enviando para a gente fechar tudo certinho. Beleza? Vamos lá. Se vocês estiverem com o livro aí, fica até maestro. Certo? Vamos lá. A primeira atividade que a tia vai estar avaliando vai ser... Vocês lembram? Vocês lembram? A tarde que a gente falou sobre teatro e tudo mais... Deixa eu ver se eu estou com o slide certo. Sobre teatro e depois a tia pediu para vocês realizarem uma pesquisa. Estão lembram do texto? Estão lembram do texto? Não. Que era para ser feito? Não. Né? E a primeira atividade... Então tem, vocês vão anotando aí, né? E depois a tia até joga lá no grupo de vocês que agora tem... Mas como já faz muito tempo isso, eu não lembro se eu fiz ou não fiz. O que eu acho que eu fiz, eu acho que eu te mandei pelo e-mail. Então, não. A tia só está revisando, gente. Ah, tia, eu não sei. Ah, tia, eu não enviei. Esse é mais para aqueles que estão com dúvidas, se não sabem que fizeram, né? Ou aqueles que não fizeram mesmo. Mas se sabe... Ah, não, tia, eu enviei, está tudo certo. A tia vai conferir lá no e-mail. Então, primeiro, eu mandei responder, né? No livro, até a página... Respondei a página 33 do livro, que era uma atividade, né? Uma interpretação, né? De texto. E mandei fazer uma pesquisa, certo? Que está aí do jeito que a tia jogou lá no alunos book para vocês, nas tarefas online. Dozinho texto, dez linhas, falando dessas atrizes aí. Eu fiz a da Montenegro, se não me engano. Eu fiz a da Montenegro, se não me engano. Eu fiz a atriz aí no teatro. Beleza? Foi a primeira atividade. Ô, tia, eu fiz. É lá do AV1. O AV1 de vocês vai valer dez pontos. Ô, tia, eu tinha feito, mas eu mandei pro e-mail da escola. Show! A tia vai abrir no e-mail. Quem me enviou pro e-mail da escola, tá lá. A tia vai conferir. Tem algumas anotações, mas alguns enviaram depois. Certo? A tia vai olhar tudo. A segunda atividade, lá do capítulo três, né? Era a produtora de colagem, né? Inspirada nessa artista aí, na Beatriz Milhazes. Certo? Então, mandei fazer ou na folha quatro, ou na folha de caderno, que era pra fazer a imagem ali, a composição, usando vários tipos de pés, embalados, tal. Certo? Então, essa foi a segunda atividade. Beleza? Tia, mas você passou umas outras atividades que era do livro, escrever, tal. E aí? Eu tô falando... Não que eu não vou avaliar isso aí, tal. Mas o que a tia tá falando é a questão da pontuação dos dez pontos. Tem que ter essas atividades aqui que a tia tá falando agora. Então, ó. A primeira do texto, que vocês tinham que construir. A segunda era essa colagem, inspirada nessa artista, do capítulo três. E a terceira atividade, era pra construir, que tava também nesse capítulo três, o Bullish Jornal. Certo? Eu pedi até pra... Eu coloquei essa data aí, gente, mas é a data que foi o período lá que vocês produziram, né? Que era o acompanhamento desse dia-a-dia de vocês. Então, eu pedi pra... Esse período aí, vocês iam construir e iam me enviar, né? Coloquei exemplo. Ah, tia, eu não fiz, mas eu tô... Eu não lembro como é que é pra fazer. Lá, quando você entra no Tarefas Online, vocês têm atividade de todas as matérias. Então, a de arte tem, na data certinha, tem algumas inspirações ou jornais pra vocês criarem. Certo? Mas se você jogar também na internet aí, você consegue ter inspirações pra vocês produzirem. Então, ó. A V1. Vamos lá. Ô, tia. Ô. Esse Bullish Jornal aí, eu fiz. Só que quando eu fiz... Fala mais alto, amor, que a tia não tá escutando. Esse... O Bullish Jornal? Hã? Eu tinha feito. Eu já fiz, na verdade. Só que eu não tinha visto no Alunos Book. Eu acabei fazendo depois. Mas já tá feito, tem tempo. Tem problema? Mas você enviou por lá? Sim. Ah, você enviou lá, então. Tá no e-mail da escola. Tá. Ah, beleza. Show. Eu achei que você não tinha enviado ou não. Você envia pra mim. Então, ó. Tem, vi aí. Eu acho que eu não lembro se eu enviei. Então, gente, ó. Eu não sei se eu enviei. Tem que ver direito. Então, ó. A V1. Então, a tia colocou aqui, ó. Critérios avaliativos do semestre. A V1, então, é três propostas de atividade aqui. Então, tia, eu tenho os três. Fiz tudo, tudo, tudo mais. Dez pontos. Se eu não fiz, tá faltando um tal. Não vai ser o desinteiro. A tia vai olhar lá no e-mail. E vê se você tem as três atividades. Tia. Ah. Teve uns que eu fiz, só que eu esqueci de adivinhar. E agora eu já perdi eles. Peraí que a tia vai falar no final aqui, Stéia. Me lembra que a tia vai falar. A gente não vem via. Ó, tia. É. Três atividades. Então, tem as três. Beleza. Não tem? O que vocês vão fazer? Vocês têm o número de celular da tia pessoal. Não tem? Porque tá no grupo. Não é? Vocês estão no grupo. Todo mundo aqui tá no grupo, gente? Tem. Hã? Qual o grupo? O grupo lá do... Ah, não. Esquece. O grupo com os professores. A tia coloca o número aqui. É porque é do trabalho sócio-emocional. Todos estão? Ou é só o C? Tem dois grupos. O do sócio-emocional e o grupo dos professores. Eu não tô nesse tal de grupo dos professores. Tia, eu... Alguns desses trabalhos... Eu mandei por e-mail pro Tiago, a Grise. Pra escola. Então, tem algum, por exemplo... Você mandou pra escola? Porque Tiago, a Grise, eu não tenho acesso. Você tem que ter mandado aqui da escola. Eu mandei pro Tiago. Mas eu posso tirar print e te mandar pro... Pro WhatsApp que eu mandei pra ele. Show. Beleza. Então, vamos lá. Então, todas essas três atividades... Ah, tia, mas eu posso mandar ao invés de mandar por e-mail? A tia vai conferir. Eu posso mandar pelo WhatsApp? Oi? Ao invés de eu mandar pelo e-mail, eu posso mandar pelo WhatsApp? Então, é isso que a tia vai falar. Então, ó. A tia vai conferir lá. Ah, é... Umas pessoas não fizeram. Eles têm que saber. A tia não vai vir aqui no grupo ou mandar... Você, ó, fulano, você não fez esse dever. Você tem que saber. Porque, pensa, a tia tem nove turmas. Olha o menino. A tia vai ficar olhando menino pro menino e mandar mensagem. Fulano, você não fez. Fulano, tal. Então, você tem que saber se você fez ou não. Que até sexta-feira a tia vai registrar. Lá vai fechar a nota de você. Lá no... No alunos book. Se você não fez, o que você vai fazer? Enviar pro zap da tia. Certo? Vocês vão enviar pro telefone da tia. Que a tia vai colocar aqui no chat. Um pouquinho. Então, o AV1 é essas três atividades. Tia, o AV2. O AV2 é o trabalho de textura. Que eu vou agora falar os que não me mandaram. Tia, você não dá o nome. Ah, é porque... Certo. Certo? Então, ó... No sétimo UA, quem não me enviou ainda foi a Luísa. Luísa, tá aí? Sim. É porque eu não tava conseguindo entrar no alunos book pra olhar. Fala mais alto, amor. Tia, é porque eu não tava conseguindo entrar no alunos book pra olhar. Que meu alunos book tava com problema. Agora que eu consegui entrar. Ei, o trabalho de textura... Fala, meu bem. Foi você que... A tia entrou em contato com a mensagem falando o que ia fazer? Foi. Foi comigo. Então, Luísa. Estourando, 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 estourando. Amanhã cedo pra você me enviar. Só falta você. O resto eu entrei do sétimo A. Os que não tinham feito ainda. Tinha entrou em contato, né? Pelo pneu, um por um. E você me envia até amanhã o telefone da tia aí. Tá bom, tia. Show. Vamos lá. No sétimo B... Só falta enviar pra mim... Eu acho que Giovanni até me enviou aqui agora. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui. Eu tô vendo... É muito zap pra... Vamos lá. Eu ainda não entendi, tia. Heitor. Giovanni, que eu sei que tá fazendo, né? Que vai me enviar. E o Tales. Vocês têm o telefone da tia aqui. Envia pra tia, então. Estourando amanhã cedo. Show? Os três estão aí, né? Giovanni, Heitor e Tales. Beleza? Oi, tia. Tia, olha na minha câmera. Eu ainda não terminei. Só falta eu botar o nome de cada negócio. Tá, então. Você tem no prazo até amanhã cedo. Tá, Heitor? Tia, eu posso te mandar isso quando acabar ou de matemática. É só eu botar os nomezinhos do... Melhor ainda. Melhor ainda pra tia registrar. Então, ó. Vocês estão vendo o telefone do zap. Só eu mandar pra tia. Então, esses três que eu falei. Tá bom? Tia, e as outras pessoas? Tá tudo certo. Tia, quem não fez isso, tia entrou em contato. Já cumpriu. Tirou os dez pontos. Quem tá falando? É a Marina? Eu. Fala alto, amor. Que a tia não tá escutando. É que as atividades diversas são as atividades do livro? Repete, amor. Tá muito baixinho. É que essas atividades diversas são as atividades do livro? É, essas três é que a tia passou. Tem umas que, na verdade, é do capítulo do livro. Essa tia adaptou numa atividade diferente pra vocês fazerem. Quer tirar uma fotinha? Ô, tia. Oi. A maioria dos meus deveres que eu mandava, eu mandei pro Thiago. Ele manda pra escola depois? Ó, a tia não abriu o e-mail lá, não. Mas se caso você... Pra não mandar o e-mail tudo de novo, você manda pra mim. Pode mandar pro meu zap. Eu te mandei o print do e-mail que eu mandei pro Thiago sobre o Blunt Jornal. Sobre aquela obra da Beatriz Lhazes e sobre Fernanda Montenegro. Beleza. Fala, Marina. Mas precisa de tirar foto dos deveres que a gente fez no livro? Ah, Marina, você tá falando baixo. Grita aí no áudio. Precisa de tirar a foto das páginas que a gente fez no livro? Ai, tia, não tô escutando o que você tá falando. Tá muito baixinho. Chega a boca no microfone. Ela falou que você precisa tirar foto das páginas que ela fez no livro. Tá. Pode tirar. Mas se vocês perceberem aqui, as atividades aqui que a tia pediu pra fazer, que vai valendo... A maioria é de você produzir, ó. Essa é o texto. Aí tem aqui a página do livro e o texto. A segunda aqui é a imagem. A terceira aqui também. Você vai construir. Pra você notar, não é lá no livro. As páginas do livro você não precisa tirar foto pra tia, não. Tá bom? Ó, a tia vai dar continuidade, hein? Vamos lá, então, ó. A gente conversou, então. A tia vai averiguar lá no e-mail, né? Quem tá faltando alguma, pode mandar pro WhatsApp da tia. Tia, só tá faltando essa aqui. Tu, tira uma foto e manda. Não tem problema. Mas a única coisa que a tia pede, que ela tem a fotinha de vocês, que vocês se identificam, tá? Porque um monte de menino, como a tia vai adivinhar? Tia, fulano do sétimo ano. Aí a tia vai lá e registra, beleza? Tá, então o AV2, são poucas pessoas que faltam. Então, me entregar, mandar pelo WhatsApp aí da tia até amanhã cedo. Não esquecer. O AV3 aqui, vocês já estão sendo conduzidos, o tio Matheus. E a tia já explicou todo o trabalho. Inclusive o meu grupo... Como é que tá o andamento do trabalho? Meu grupo já terminou, só falta unir o trabalho. É, meu grupo também terminou. Eu vi que dois grupos já enviaram. É, o nosso grupo já acabou. A gente fez tudo ontem. Aquele da notícia, do racismo... Isso. Então, eu comecei lá a viver com o meu grupo. Eu falei com eles, né? Eu dei uma ideia de divisão pra cada um pesquisar. Eu até liguei pra eles e aí a gente já tá separando que cada um vai pesquisar. Aí eu vou pesquisar até hoje. Na verdade, quando eu acabar aqui a aula, eu vou lá pesquisar, né? No caso, acabar a aula de matemática. E aí eu vou ver com eles. Mas já tá quase indo. Ah, show de bola. Não deixa pra última hora, não. Que vocês têm prazer. Tia, até quinta-feira vocês enviarem. Tia, tia, tia. Tia, tia, tia. É, até dia dois. Oi, quem falou aí? Eu. Esse é o trabalho sócio emocional. O que que tem o trabalho? Não, eu já fiz. Achei que era outra coisa. Tia. Ah, eu não sei se é o meu computador, mas eu acho vocês mesmo que tão falando muito baixo. A tia nem escuta. Fala, grita aí. Ok. Deixa eu ver. Fala, grita aí. Fala, grita aí, Arthur. Eu achei que era outra coisa. Só que ele é seu trabalho sócio emocional. E eu já terminei. Essa aqui, gente, do trabalho sócio emocional, é uma nota que vai pra todas as matérias. Então, ah, tia, meu grupo enrolou, não fez, tal, tal, tal. É um ponto que você vai ficar sem e vai pra todo mundo. Pra matemática, ciências, vai pra todo mundo. Dá uma nota compartilhada, tá? Então, se empenhe aí. Não faça de qualquer jeito. Vocês, mãe, que eu acho que tia André e tia Matheus já colocaram os critérios avaliativos pra vocês. Então, sigam isso aí certinho pra dar um show e ficar com a nota boa no final do semana. Beleza? Ô, tia, eu acho que é o seu computador que tá abaixo. Porque eu tô conseguindo ouvir todo mundo direitinho. Sério? Deixa eu ver aqui então, Antônio. Calma aí. Eu tô vendo. Como a tia mexe aqui então? É no meu volume? Eu acho que é bem provável que você aumente o volume na opção de volume net. Tia. Né, tia? Tia. Não aumentou? Não aumentou o fone, meu ouvido tá doendo. E eu nem tô de fone. Tia, se você aumentar o volume, o volume não aumenta pra gente, só pra você. Ô, tia, se você tiver fone, é melhor pra ouvir. Não, agora eu tô ouvindo vocês show de bola. Era realmente meu alto-falante. Tava no número 14. Ah, sim. Tia, eu não sei se eu mandei pra você, mas essa atividade é a página 33. Qual, Davi? Não sei se eu mandei pra mim. Página 33, a atividade? Eu fiz na época. Não sei se eu mandei pra você. Tá, tem que ter certeza aí. Se tá em dúvida, você manda pra ti. Tira a fotinha e manda, beleza? Nossa, tia, isso doeu. Nossa, tia, você não sabe o que acabou de acontecer. Meu celular chegou, aí eu vi lá, bateria, 1%. Parabim! Eu consegui não desligar o celular. Ô, tia. Oi. Muita sorte. Você sabe, o meu grupo é de tragédias que aconteceram com pessoas negras. Tem que ser que necessariamente que morreu? Não. Não, sei lá, perder um braço. Não, uma tragédia necessariamente que pode morrer, né? Mas uma coisa muito ruim que aconteceu, né? Pode ser machucado. Mas aí, ô Gabriel, é Gabriel que tá falando, né? É. Aham. Então, aí tem muitos casos, principalmente agora que aconteceu, né? Com aquele menino lá do Rio, né? O tiroteio lá que pegou a criança que tava dentro de casa. Teve também com o homem. Você pesquisar, vai ter muita notícia. Dessa daí, principalmente, que o seu grupo ficou, tem muita coisa legal. Mano, frio do caramba. Vamos lá, então. Pra gente fechar, que falta 10 minutinhos da aula, é o seguinte. O último critério é a V4. O A V4 é atividade da plataforma SAS, que a tia tava olhando lá, poucos responderam. Vale 10 pontos também. Ô, tia, eu vou fazer... Tem atividade da plataforma SAS? É toda semana. Ô, tia. Ó, vamos lá, então. Vocês têm até dia 3, que vai ser na sexta, né? Deixa eu te olhar o lendário. Ô, tia, que deveria que é esse da plataforma SAS? Não, é. A tia falou na aula. As atividades, a tia deu a revisão, lembra? Que a tia deu revisão de capítulo por capítulo. E falou que... A bateria acabou. E falou que era pra estudar por aquele slide, não precisava olhar o livro, que era... Que era o que era? Meu Deus, tem de artes. Tinha tanto de matemática que eu nem tinha visto de artes. Como, Luana? Eu não tinha visto de artes, porque fazia tempo que eu não abri a plataforma. Ah, tá. Então, vocês ficam ligados aí, que a tia postou desde semana passada. Então, fica aberta até sexta-feira. Agora, não deixa, né? Pra última hora abrir, às vezes a internet não tá legal, às vezes é o sistema, né? Dá alguma complicação e vocês ficarem prejudicados ao responder. Essa também vai... Tia, como é que acontece isso? O que que a tia fez? Se eu não me engano, quatro ou cinco VH de arte. Tia, esse monte... Mas a tia não consegue colocar mais de duas questões em cada uma. Por isso que ficou um monte, entendeu? Então, você vai entrar a primeira, vai lá, faz duas questões. Respondeu. Próxima. Faz. Cada uma tem 30 minutos pra vocês responderem. Então, tia, mas é pouco tempo. Não, é rapidinho. Vocês fazem essas quatro em 30 minutos e bestar. Tá muito fácil as atividades. Olhe pelo aquele slide que a tia enviou. Quem fez pressão na aula? Né? Eu tava vendo alguns que fizeram. Tiraram 100% e tava tranquilo. Entendeu? Então, essa é até dia 3. Então, é o que a tia falou. Sexta-feira, a tia vai fechar tudo. Então, sábado, né? Chegou e enviou um negócio. Tia, entrou no sábado. Não tem como. Já fechou aquela nota que vai ter. Agora, vamos ouvir as dúvidas. Podem falar um por um. Vai lá. Tia. Hã? Mas vai ter mais de uma prova? Não, amor. Quando você entrar lá, vocês vão entrar? O quê? Você entrou lá no SAS? Pra ver a prova? É. Não. Porque lá, é o que a tia falou. Não tem como colocar mais de duas questões numa VH. Porque quando você for lá, a arte vai ter quatro. Se eu não me engano, quatro. Pra dar o número de questões, assim, equivalentes. Entendeu? Então, tem que fazer as quatro. Isso. Você entra e responde as duas. Beleza. Aí, vai estar assim. Próxima. Aí, você responde as outras. Não deixa nenhuma sem fazer, não. Que a tia vai somar todas. Entendeu? Pra dar o total de dez. Tia, duas coisas. Primeiro. Eu acabei de reenviar a minha atividade. Que eu não sabia se eu fiz ou não. Segundo. O tempo da prova sua. Tá bugado. Ele só aponta o tempo se você clicar. Não. Só muda, Vi? Tipo, eu fiquei... Eu acho que eu fiquei dez minutos fazendo a prova. E só contou o tempo. Eu fiz vinte e três segundos. Na primeira, você ficou quase dez minutos e mostrou vinte e três segundos? É. Todas as provas são assim. Melhor ainda, então. Se você tivesse dúvida, eu ia ter mais tempo ainda pra você. Conseguiu responder tudo, Davi? Tia. Davi? Sim. Respondi. Então, show. Tia. É, é o sistema. É o sistema. Fala, Heitor. Não tem nada pra falar, não, tia. Quem é que falou aí, tia? Arthur. Ai, desculpa. Fala. Deixa eu mostrar pra ela também. Não, vai você. Obrigada. Ô, tia. Eu tirei seis de oito na prova. É uma boa nota? É, a tia vai fazer os cálculos aí depois. Quando tiver já as notas tudo lá no, na palma lá do Cristo Rei, né? No sistema, a tia fala. Gente, a tia coloca a mensagem falando que as notas de vocês já estão lá. Tá bom? Pode ir. Fala o outro aí. Tia, eu acertei dois. De dois. Ah, para com isso, Heitor. Ah, e as outras? Você não fez não? Não, tia. Eu acertei tudo. Ah, sem graça. De dois. Ah, show de bola. Gente, e aí? Alguma dúvida? Porque é o seguinte. Eu vou responder aqui no zap só as atividades que vocês me falaram. Ó, tia, faltava essa. Agora, dúvida, a tia não vai ficar tirando, não. Porque a tia tá falando tudo agora pra vocês. Senão, a tia fica doida aqui no zap. Alguma dúvida? Ficou claro como que vocês vão ser avançados? Sim, meus olhos estão até doendo. Tá tudo claro, então? Então, tia, eu fiz tudo, fiz tudo, tirei 100% lá na prova e tudo. Beleza, fechou. Tirou, fechou os 40 pontos. Ah, tia, eu tô devendo, eu não fiz, tal, tal. Ah, é. Tia, a gente que tá devendo, a gente até quando? Pra enviar pra vocês atividade. Até amanhã, pela manhã. Passou quarta-feira à tarde, a tia não vai olhar. Então, pode que vocês estiverem devendo aí, os colegas da textura, a atividade lá do texto, lá do teatro, das atrizes, né? Da Beatriz Milhazes, a outra atividade. Pode mandar fotinha aqui pra tia, que a tia vai olhar. Até amanhã cedo. Às vezes a tia não responde na hora, que de repente a tia tá em aula, fazendo outra coisa, mas a tia responde, tá? Não fez até amanhã cedo? E a prova no sexta-feira é até sexta-feira, certo? Se eu não me engano, eu coloquei acho que até 5 horas da tarde, 6, alguma coisa assim. Então, vocês acabando as aulas aí, já senta, já tá no computador, já entra lá no SAS, faz pra dar um show em arte. Que não vai ficar de recuperação. Tá bom, tá bom. Aí não é legal, né? Tia, você sabe quando vai ser aquela avaliação do SAS? E todo ano? Meu Deus, eles não colocaram o anão. Vocês, é porque no médio já teve essa prova, né? E eu acho que vocês vão fazer... Espero que nunca. Não sei, a tia não sabe a data, a data exata não. Mas você pode ter certeza, ô Matheus, quando for, né? Quando for ter a prova, tia carga lá pra família, né? Pros pais de vocês. Período antecipado. Ó, tal dia. Vai ter a prova pra vocês se prepararem também. Tá bom? Tá bom, obrigada. Bem, todos colocaram o nomezinho na chamada? Sim. Tá tudo tranquilo, então? Bem, eu não sei. Não, eu não sei não. Tem algumas perguntinhas aqui. Ah, tia, aquela pesquisa lá das brincadeiras dançadas. Outras coisas. Não, a tia quer essas três. Você vai ver, uma tia vai avaliar essas três. Beleza? Não mais outra. Ah, ok. Show? Então, ó. Beijos, beijos. Qualquer dúvida, pode mandar um zap pra tia. Vocês anotaram o número da tia aí? Não. Então, a tia vai voltar lá. Eu tenho. Lá no slide. Espera aí. Pra vocês anotarem. Eu já estou mandando pra vocês o número da tia. Aí. Estão vendo aí? É esse número aí. Gravei, tia Rosa. Dúvida do trabalho também? Tá? Com o chat. Tá? Vocês podem mandar pelo zap. Ó, desculpa. O trabalho lá do sócio emocional. Porque nós três vamos estar responsáveis por vocês. Certo? É... Pode no zap da tia também. Ou da tia Rosa, ou do tio Matheus, ou do Andressa. Até quinta. Então, anotem todas as datas que a tia colocou. Até dia dois o trabalho. Até dia três, Sass. E tá tudo certo. Show? Show. Então, beijinhos. Boa semana. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Beijo. Saudade, tia. A tia tá morrendo de saudade. Hein? A tia contou a novidade pra vocês. Qual? Que a tia tá de bebê? Sim. Você tá grávida? Tô, tô grávida. Vai ser o menino. Eu já sabia que você tava grávida, tia. É o João. O João foi aqui. É, mais o João pro João. Eu tenho um avô que se chama João. Eu tenho um amigo que se chama... Eu tenho dois amigos que se chamam João. Eu tenho um boneco que se chama João. É muito João. Seu nome é João. Não é? Não. Então, vem um bebezinho aí. A tia tá muito, muito, muito feliz. Obrigada. Tomara que a gente volte, né? Essa doideira, né? Antes de João nascer. Beijo. Saudade de vocês, tá? Tchauzinho. Tchau. 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 Tchau demorado, hein? Arthur, né? No mínimo. Tchau. Tchau. Tu. Tchau, Giovanni, Bruna, Gustavo. Resolveram isso, mano? Sim, hein? Tchau, Arthur. Vaza. Ok. Vaza, vaza. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.